Eu sei que tem bastante tempo que eu não faço vídeo de mão na massa, mas hoje a gente resolve isso. Fica comigo porque nesse vídeo eu vou te dar dicas sobre como trocar as cordas de uma guitarra estilo Les Paul. Fala galera, tudo beleza? Aqui é Andy Ferreira e sejam bem-vindos ao canal. Quem me acompanha só aqui no YouTube deve estar achando estranho ou estar com uma Les Paul, mas quem me segue no Instagram sabe que eu estou com essa guitarra tem algumas semanas. E hoje é o dia de princesa dela e você está convidado a me acompanhar nessa jornada. Mas antes de meter a mão na massa eu tenho duas coisas para fazer. A primeira é listar todos os materiais que eu vou usar para esse vídeo. E a segunda é te lembrar de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as novidades. Vem muita coisa interessante por aí que você não vai querer ficar de fora. Vamos aos materiais. Item número 1, toalha de microfibra. Ela é ótima porque não arranha um instrumento e você pode colocar qualquer produto químico nela que ela não vai ter uma reação esquisita. Eu uso essa aqui para trabalhar direto no instrumento e a de baixo para não arranhar nem o corpo da guitarra nem a minha mesa. A segunda coisa é um enrolador de cordas porque ninguém merece enrolar e desenrolar a corda na mão. Haja paciência. Eu já uso o ProWinder da Dadaw Planet Waves há muito tempo porque além dele enrolar a corda, ele também tem um alicate e quando o assunto é violão ele tem um puxador de pino de ponte. Então ele é uma ferramenta super completa que está na minha mão sempre. Terceira coisa, um kit de ferramentas que já tem chave Allen, chave de fenda, chave Phillips e até um medidor de altura de corda para você regular a ação. Esse vermelhinho aqui é da Ibanez e foi um presente do meu amigo querido Beto Laureano lá da loja Barra Music no Rio de Janeiro. Beijo Beto. Obrigado. Item número 4, um afinador que pode ser de clipe que nem esse, um TC Electronic Polytune ou um pedal que você coloca em cima da mesa e liga o cabo direto na guitarra. Item número 5, um capo que já já vocês vão entender para que serve em uma troca de corda. Número 6, produtos para manutenção de instrumentos musicais. Eu utilizo muito esse Dr. Ducks Axe Wax. Ele é legal porque ele serve para um instrumento inteiro. Ele traz brilho para a pintura, ele hidrata a escala e até evita oxidação das partes metálicas. Mas você também pode utilizar coisas que são específicas como esse óleo de limão Fretboard 65 da Dunlop. No caso aqui, só para a escala escura. Número 7, vaselina, para a gente poder lubrificar partes específicas do instrumento que eu vou aplicar com um palitinho de dente. Essa aqui é com manteiga de cacau, ó. Cheiro delicioso. Número 8, um suporte de headstock. Aqui eu estou usando o da Dadario e é legal porque ele é muito compacto. Ele fecha e cabe em qualquer lugar. Número 9, o próprio encordoamento. Eu ouvi falar que para trocar as cordas tem que ter um encordoamento. E hoje eu vou colocar nessa guitarra da Dadario XL calibre 010. Se você olhar minha bio, você acha o meu Linktree. E nele tem o link da minha loja na Amazon, onde eu listei isso aqui tudo. Você acha as informações e também os preços. Vamos ao que interessa? Primeiro passa a tirar as cordas velhas. Quando você validar com uma Les Paul, não se desespere. Ao tirar as cordas, a ponte também sai. Essa ponte é 100% solta e ela é presa na guitarra apenas pela pressão das cordas. Tá aqui o Tail Piece e tá aqui a ponte. A não ser que seja um modelo travado, que não é tão comum, ele sai mesmo. Não precisa entrar em desespero. Aí eu costumo pegar a flanela limpa e dar uma polida nela para tirar o excesso de gordura e sujeira. Outra história, né? Agora a ponte. Também já tem outra cara. O próximo passo é com a mesma toalha, limpa e seca, tirar o excesso de sujeira da guitarra. Nesse primeiro momento eu não foco em limpar a escala. Já já eu mostro o porquê. Legal. Só de passar um pano limpo na guitarra, ela já tá com outra cara. Agora a gente vai focar um pouquinho na escala. De novo, os óleos de limão são perfeitos para a escala escura, mas eu uso esse Dr. Duck's Axe Wax. E eu aplico direto na escala desse jeito. Eu ponho uma gotinha em cada casa. Depois eu venho com um dedo e espalho bem, desse jeito. E vou deixar ela agir durante alguns minutos, porque a sua escala pode estar desidratada. E você vai saber isso na hora, uma vez que ela começar a literalmente chupar esse óleo. Além de tudo, demora um pouquinho para amolecer as sujeiras do braço. Então deixa ela agindo. Enquanto isso, vamos passar o Axe Wax na ponte e no Tail Piece para eles ficarem bem brilhantes. Só uma gotinha. Tomando cuidado para não cair na roupa, porque isso aqui mancha. Tail Piece já foi. Agora a ponte. Deixa a ponte descansar agora. Depois você pega uma parte limpa e seca da flanela para polir as peças da ponte, desse jeito. Esse Dr. Duck's Axe Wax não seca. Então é muito importante que você esfregue bastante para tirar o excesso e deixar a peça devidamente polida. Tem o piece brilhando. Agora a ponte. Brilhando também. Vou tentar mostrar aqui na câmera. Eu passei uma camada bem generosa de produto na escala. E tem alguns pontos em que ela já está seca. Isso acontece porque essa guitarra ficou durante muito tempo num armazém. Então a escala ficou bem desidratada. Quando isso acontecer, você pega o restante de produto que tem na escala ainda e você homogeneiza de novo. Espalha bastante para não ficar nenhum ponto da escala sem produto. E se porventura ela chupar tudo e ficar 100% seca, você põe mais uma gotinha. E aí você repete esse processo até a sua escala ficar com uma cara bonita, saudável, hidratada. Com aquele brilho natural que a gente gosta muito de ver. Depois que a sua escala está devidamente hidratada, você vem com uma flanela com a parte seca. E você vai esfregar bem essa escala para tirar toda a sujeira, desse jeito. Olha a quantidade de sujeira e imundície que eu tiro de braço de guitarra. Agora a cara está ótima, escura, bem hidratada, com um brilho natural. É isso que você quer na sua guitarra. Agora eu coloco só um pouquinho de X-Wax numa parte limpa do pano. Deixo ele absorver. E agora eu vou polir a guitarra inteira com esse produto. Agora vamos colocar as cordas. Hoje eu vou experimentar um método um pouquinho diferente de como encordoar uma Les Paul. Ao invés de eu colocar o tailpiece desse jeito, encordoar as cordas por aqui, eu vou colocar as cordas ao contrário e elas vão dar a volta na ponte para prender elas junto aos pivôs. E encordoar com a da Dario fica muito fácil, porque tem um código de cores já tradicional deles. E eu quero deixar claro que eu não sou o endorser da Dario. Eu só uso muitos produtos da marca deles, da Dario e Planet Waves, há muito tempo. Isso quer dizer que eu não quero ser endorser? De maneira nenhuma. É claro que eu quero ser endorser. Inclusive, beijo da Dario, estou aqui. Mas é só para deixar claro que são algumas das facilidades de fazer as coisas como eu faço. Agora coloca essa ponte no lugar. Depois você encaixa o tailpiece ao contrário mesmo, dessa forma. E aí é a pressão das cordas desse jeito para frente que vão manter ele preso no lugar. Aí aqui você já pode puxar bem as cordas para elas ficarem bem dentro do tailpiece e fazer uma pressão para elas dobrarem desse jeito. Dessa forma você não tem que ficar lidando com as cordas cedendo. Vamos começar a encordoar uma de cada vez, que é como tem que ser feito. O pulo do gato aqui, para não faltar nem sobrar a corda, é você deixar ela o mais esticada possível. Aqui eu já alinhei o furo da tarraxa com o nut da guitarra. E o que eu vou fazer? Eu vou dar uma folga nessa corda do equivalente à distância de uma casa. Está vendo como ela está frouxinha agora? Essa é a folga que eu quero. Eu não preciso de mais do que isso. Logo depois que eu der essa folga, eu seguro a minha corda no nut com uma mão e com a outra eu começo a enrolar. E aí você pode deixar ela enrolar à vontade, se certificando de que a corda solta aqui passe por cima da volta que você está dando. E aí você segue adiante com o seu enrolador de corda. Isso aqui vai te dar o equivalente a duas voltas e meia, talvez três voltas na tarraxa. Você não precisa de mais do que isso. Qualquer coisa além disso é desperdício e não vai ficar um trabalho bem feito. Logo depois é só vir com um alicatezinho e cortar o excesso. Vou repetir esse processo com a lá para vocês entenderem e depois eu vou acelerar o vídeo. Primeiro você tem que alinhar o furo da tarraxa com o nut. A corda tem que passar retíssima por esse nut e por essa tarraxa, desse jeito. Deixe ela bem esticada para se certificar de que ela está nos lugares certos, que ela não tem nada fora do lugar. Com a mão que está sobrando, você puxa ela para trás, o equivalente a uma casa. Ela vai ter essa folga e aí, enquanto você segura essa corda no nut, você vem com a sua ferramenta e começa a apertar ela, sempre se certificando de que a ponta solta passe por cima da corda que está sendo enrolada. Nunca deixa passar por baixo para não ficar bagunçado. E aí é só você seguir adiante com a sua ferramenta, que faz um trabalho muito legal de poupar o seu tempo e de deixar o seu serviço mais limpo, desse jeito. Uma vez que a corda está no lugar, vem com o alicatezinho aqui e clipa o mais perto possível da tarraxa. Agora vai encordoar as outras quatro. Chegou a hora do afinador. É hora de colocar essa guitarra em afinação padrão. Pronto, a guitarra está afinada, mas não durante muito tempo, porque você sabe muito bem que cordas novas costumam desafinar muito. Como é que você resolve isso? Fazendo com que a corda se seda mais rápido, com que a guitarra se assente mais rápido e com que os pontos de apoio da corda na ponte e em volta da tarraxa também sedam o quanto antes. Você faz isso esticando as cordas, desse jeito. Literalmente puxa as cordas e estica elas, de maneira até um pouco grosseira. Cuidado se você usar cordas muito finas, como 08 ou 09, para ela não acabar arrebentando. Mas é assim que você faz. Eu acabei de fazer isso na mizona e ela está horrivelmente desafinada. Vamos trazer ela de volta para a afinação que nós buscamos. E assim que ela chegar, você vai lá e estica ela de novo. A segunda vez, ela vai desafinar menos. A terceira, ainda menos, até que chega uma hora que ela para de desafinar. Legal. Terceira vez. E aí, a hora que ela parar de desafinar, você pode fazer um band de cinco tons que ela não sai do lugar. Pronto. Acho que agora ela está definitivamente assentada. É um processo que demora cinco minutos e que vai te poupar muito trabalho lá na frente. Vou fazer com as outras agora. Legal. Agora vamos falar um pouquinho de regulagem. Regular uma guitarra segue um 1, 2, 3. E a primeira coisa que você tem que verificar é o seu nut. Se o nut estiver tudo certo, aí você parte para o braço. E depois de verificar o empenho do braço, você parte para a ponte. Como eu não sou luthier, eu vou assumir que o meu nut está muito bem obrigado. Porque ele deve estar, afinal de contas, eu não fiz nada de muito louco nessa guitarra. Para verificar o empenho do braço, que você vai usar o capo. Você vai colocar ele não tão apertado lá na primeira casa, apenas o suficiente para ele, de fato, fazer a pestana. Com o capo apertando a primeira casa e com a sua mão livre apertando a última, você vai vir com uma ferramenta que não pode ter borda. A base dela já tem que ser uma unidade de medida. E você vai medir a altura da corda na décima segunda ou na décima primeira casa. Ali, mais ou menos, em torno do meio do braço. E essa altura vai te dar o empenho do braço, o alívio que ele tem. Quando você pressiona a corda na primeira e na última casas, você anula a ação da ponte. Agora, essa corda está 100% reta e sendo comparada com a curvatura do braço. Você não quer um braço convexo, com a barriga desse jeito. Do contrário, vai trastejar muito aqui no meio. E você também não quer um braço muito côncavo, muito curvado. Do contrário, fica difícil de tocar. Parece um berimbau e a sua guitarra não vai afinar direito. Isso é subjetivo e é uma questão de gosto. Qual é o termo que a gente utiliza? Um braço reto com um pouquinho de alívio. Você vai usar a ferramenta para medir ou pode fazer até no olhômetro. Dá um toquinho para ver se a corda tem espaço do fundo dela para o traste. Dessa forma, você sabe que o seu braço está com um empenho bom. E só depois disso, você vai partir para ajustar a ponte. Para quem for nerd que nem eu, você pode usar a ferramentinha e anotar as medidas para poder reproduzir em outras guitarras. Nas guitarras estilo Gibson, diferente das guitarras estilo Fender, você não tem um ajuste de altura específico para cada corda. Você tem uma rodinha aqui na região grave que sobe a ponte desse jeito e tem uma rodinha na região aguda que sobe a ponte desse jeito. Ou seja, não é um ajuste tão fino. No entanto, para ser franco com você, você não precisa de um ajuste tão fino assim porque essa ponte é muito fácil de regular. Você vai literalmente digitar a corda e ver se tem algum trastejo. Se tiver algum trastejo, você tem que subir um pouquinho a ponte. Se não tiver, você pode manter e ao tocar, você verifica se está confortável ou se você quer baixar um pouquinho mais. É uma questão de experimentar até achar a regulagem que você gosta. E só depois disso, com uma chave de fenda, você pode acessar o parafuso exclusivo de cada corda, que fica bem aqui perto do pick-up de ponte, para você ajustar as oitavas. Se você seguir esse passo, primeiro olhar o nut, depois olhar a empena do braço, depois olhar a altura das cordas e só por último mexer a oitava, você vai conseguir um resultado muito legal sozinho. Estou dizendo para você não levar a guitarra no luthier de maneira alguma. Ele vai fazer esse trabalho muito melhor e muito mais rápido do que você. Porém, nem todo mundo pode levar uma guitarra no luthier no presente momento e isso aqui vai te dar uma boa direção de como deixar ela em um estado de tocabilidade muito bacana. E a última etapa é a etapa da vaselina, onde você vai lubrificar o nut da guitarra para diminuir o atrito com as cordas no momento dos bends e vibratos. Você vai aplicar com um palitinho de dente uma gotinha de vaselina exatamente no buraco de cada corda dentro do nut, para que naquele ponto não haja fricção. Dessa forma, a ação fica muito mais suave e você vai ter uma guitarra que desafina muito menos. Primeiro você vai afrouxar a corda, tirar ela do nut desse jeito, vai abrir a sua vaselina, pegar com o palito de dente uma quantidade risória, mal dá para ver, o cheiro de manteiga de cacau é maravilhoso, e você vai colocar uma gotinha bem aqui, desse jeito. Deixar bem besuntado, bem lubrificado. E depois que você fizer isso, você volta com a corda para o nut e afina ela. Depois é só repetir o processo nas outras cinco e ser feliz. Chegou a hora da verdade. Vamos ligar essa guitarra e ver como ela ficou? E depois que você fizer isso, você vai ficar com a corda para o nut e afina ela. E depois que você fizer isso, eu espero que tenham gostado de assistir o processo sobre como eu troco as cordas de uma guitarra, em particular pela primeira vez aqui no canal, tocando de guitarra Les Paul. Se você curtiu o vídeo, não esquece de clicar em curtir, se inscreve no canal se não está inscrito, e se está inscrito, ativa o sininho para receber notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, eu faço isso aqui para vocês com todo o carinho e com todo o amor do mundo, e eu espero realmente que você tire algo de proveitoso desse vídeo. Também não esquece de encaminhar esse vídeo para aquele seu amigo que apanha para trocar cordas de guitarra, porque certamente tem alguma coisa aqui que vai ajudar ele no processo, e também diz para mim nos comentários o que você achou, e relata alguma história engraçada onde a troca da guitarra te prejudicou. Compartilha com todo mundo, vamos fortalecer a comunidade guitarrística e usar as experiências para engrandecer nossas vidas musicais. E para achar os meus links das mídias sociais, a minha loja no Amazon, e também o meu site para conferir os meus cursos e treinamentos online, é só você olhar aqui na descrição, tem um link tree que vai te levar para todos esses lugares. É isso pessoal, eu espero que tenham gostado, e não se esqueçam nunca de que música é para todos. Um forte abraço e até a próxima.